Galera do céu, que loucura é essa que aconteceu? Vamos lá. Ontem, o que aconteceu foi o seguinte. Eu não fui sequestrado. Não teve nada de vendedor de pode que me pegou. O cara se aproveitou, tá? O cara se aproveitou de alguma maneira que eu não sei como pra fazer aquilo com eles. Ontem, o que aconteceu foi o seguinte. A minha mãe teve um problema de saúde e eu tive que ir lá acudir ela. Eu tava junto com o Calanzinho, a Dominique tava dando aula. E aí, o que aconteceu foi que eu fui lá ajudar a minha mãe e eu fiquei, tipo, sem bateria no celular. Por isso que ninguém conseguiu falar comigo. Eu não consegui avisar ninguém. E o que aconteceu? Eles acharam aquela montoeira de coisa que eu tinha sido sequestrado, que não sei o quê, não sei o quê lá. Mas, na verdade, galera, não aconteceu absolutamente nada. Eu recebi muitas mensagens. Vocês não têm noção a quantidade de mensagens que eu recebi. Olha lá. Ô, Jorge, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não sei se é maluca, mano. Maluca, é duro, irmão. Eu tô tudo, tá bem? Eu tô ótimo. Olha, mostra a orelha. As duas, as duas. Nossa, eu quero saber como é que aquele cara foi falar um negócio desse, mano. Não, ô, Jorge. Tô te falando? Deixa eu ver se tá bem. Não. Tá bem, não, não. A minha mãe que não tava bem. Foi a minha mãe que tava ruim. Tá, não. Você tem que saudade. Não, eu tava de boa, mano. Ai, eu senti saudade, Jorge. Coisa como vocês estão cheirosos, tomaram banho. É que... Jorge, explica o que aconteceu, mano. A gente te ligou 40 mil vezes. Eu fiquei sem bateria no meu telefone? Só isso? Tá, tu não tem o nosso número? Por que que tu não ligou a palavra? Eu fiquei sem bateria. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava ontem com o Cauã, certo? Certo. Aí a minha mãe, ela ia ficar Cauã. Eu fui levar o Cauã lá pra minha mãe. E aí o que aconteceu? A minha mãe passou mal, ficou ruim. Tive que levar ela no hospital. E aí eu fiquei lá sem área direito. Não tinha, não... O telefone não tinha área no começo. E aí acabou a bateria do meu telefone. Eu fiquei sem avisar ninguém. Não consegui avisar ninguém. Jorge, nós tava com a cabeça quente. Nós ia... Meu Deus, a gente ia atrás de você. A gente ia bater naquele cara até ele dizer Deus. Pois é, mas eu quero saber como é que ele descobriu isso. Eu não sei, vai... Porque... É, não sei, Jorge. Ele me ligou do nada falando que ia deixar uma orelha aqui pra nós. E a gente... Tá. O Jorge sumiu e ele ligou. O que a gente ia pensar? Nossa, mas eu não tenho uma vez que eu entro. Tá, mas tu jura que foi isso, Jorge? Tu jura que ele não te pergunte? Eu tô falando, pô. Que não tem nada? Ele não te pergunte a minha surpresa? Não, não fez nada. Tô falando que não fez nada. E tu não quer contar pra gente? Não, por que eu não ia contar? Não mente. Eu tô te falando. Tá bem, não tem nenhuma indicada. Mas eu gostei que vocês gravaram e mandaram pro Rafa, né? Claro. O Rafa também não conseguiu falar. O Rafa ficou preocupadíssimo. A gente gravou rapidão e mandou pro Rafa qualquer coisa alguém lá. É, a gente colocava no YouTube pra ver se alguém te acha. A gente leu todos os comentários pra ver se falaram, se viu você. Você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi da minha família, de todo mundo. A Dominique tava desesperada, porque eu também não consegui avisar ela. E o Jorge tem que começar a levar a carregadora, então, porque qualquer coisa a gente vai achar que tu sumiu? Não, mas não. Foi nada demais. Foi tranquilo. Relaxa. A gente tá aqui, Jorge. Pronto, eu tô aqui. Tá tudo sob controle. Ai, Jorge, eu até chorei. Por que você chorou? Porque eu não quero te perder. Espera aí, você tá de volta, Jorge. Mas eu não fui. Você sumiu por um dia. Eu não sumi. Eu só fui, tipo, fui a Blumenau, voltei. E aí você... Eu não consegui avisar vocês? Só isso? Próxima vez nós vamos ver contigo. É. É, só até aí do jeito. Vai que tu sumi. Mas você estiver aqui pra escola, né? Por isso que você não tem aqui no jogo. Sim, tem que estudar, mas hoje já é quinta, então, amanhã já esquece de não ter. Então, tá, seguinte. Eu fiquei sabendo dos negócios aí. O quê? Beijinhos pra lá, beijinhos pra cá. Então, enfim, você tá bem, Jorge? Eu tô bem. Tá bem? Eu tô bom. Eu tô super bem. Jorge, eu tomei pique hoje, sabia? Tu tomou pique, sério? Aham, deixa eu te mostrar. Mentira. Também na bunda e no braço. Por que tu tomou assim? Ah, é vacina? A bunda dói. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, coitada dessa menina. É que eu tô com a fitinha ainda pra mostrar que eu também vi que tá doendo. Ah, entendi. Ah, Jorge. Mas por quê? Tem alguma coisa contigo? Não, só tomei pique aqui mesmo. Pra ficar bem. Fusca Azul! Nossa, não acredito. Fusca! Não acredito que tu tá nessa do Fusca Azul, mano. Olha, Lilian, né? Uma vez aconteceu o seguinte, uma vez eu peguei e dei um soco em mim mesmo, lembra? Cheguei a ficar tonto, sério, tonto. Fusca! Era uma época que a gente não podia ver Fusca. Nossa, nós tínhamos toda... Eu vi um Fusca e falei, não acredito, um Fusca. Peguei e dei um soco e fiquei tonto, sozinho. Na tua cara ainda? Aham. Sozinho, só eu. Maluco. Ai, ai, vamos lá buscar o Fábio, então? Vamos. Então, vamos ver o que que é esse sorriso na cara, hein? Eu não te conto, né? Eu não te conto. Agora me conta, agora me conta, por favor. Só a língua do pengal da gamba. Sério? Deu um maior beijão assim? É um maior beijo com ele. Por que tá triste? Não é beijão? Que é... Eu falei que amava ele e me declarei pra ele e ele disse, obrigado. Quando é que você declarou ele? Pra quando? Eu me declarei pra ele, daí... Ontem. Sério? Sim, daí ele falou, Duda, a gente só é amigo, coloca isso na cabeça. Mentira que ele falou isso pra ti. Sim, daí eu falei assim, o Fábio, eu te amo, daí ele falou, tá, obrigado. Tá, mas ele não te deu um beijão? Então, aí eu fiquei com esperança e falei, ah, eu vou beijar ele. E aí, beijou? Não quer dizer, eu vou me declarar pra ele. Vamos lá falar com o Fábio, vamos botar essa coisa em óleo, tá? É, ele vai ficar comigo. Se ele não ficar comigo, ele vai ficar comigo aí. Por que? Não vou deixar. Então tá bom, então vamos lá. Vamos lá que ele já tá esperando, já. Ele tá agoniado. Meu Deus, eu nunca vi o Fábio, eu liguei pra ele e ele tava quase chorando quando ele ouviu minha voz. Não, mas eu não. É? Chubou. Chubou. Ah, você que é louco, Jorge, que tava preocupado. Não, relaxa, tá tudo só o controle. Bora, vamos. Olha, já tá acertadinho ali, ó. Demoramos um pouquinho, porque o trânsito tava meio... É meio pesado, né? Nossa, viado, você tá bem, mano? Claro que eu tô, mano. Mano do céu, que carasca. Não, mas não foi nada. Foi só porque eu tava sem bateria, curhando a minha mãe e tal. O que aconteceu, mano? Minha mãe, pô. Minha mãe tava passando mal e eu tive que correr. Você não me atende, mano. Mas é porque, cara, eu fiquei sem bateria no meu telefone. Você viu que os caras do pote ligou pra nós? Isso que eu quero saber. Como que eles descobriram isso? Eu não sei como que eles descobriram isso. Tu sumiu do nada, ele pegou e ligou. Muito louco, mano. Então, eu acho que foi coincidência, tá? Eu acho que foi coincidência. Tá, depois nós traque-meia, eu só vou... Entra aí, entra aí. Conversar com a Duda rapidão. Hã? Vamos conversar com a Duda rapidão. Vem aqui. Ai, que susto. Quem foi? Achei que nasceu. Tá aqui, ô, do celular? Perdeu o lugar, perdeu o lugar. Que isso, Sala? Que isso, Sala? Tá doida? Meu Deus, alguém ajuda essa guria? Ai, Jorge, ajuda. O que aconteceu? Calma. Ai, deu cã. Meu Deus, Sala. Hein? Meu Deus, Sala. Ai, tem que comer banana, tem cã, tem que ter cã. Levanta, guria. Olha lá, eles estão... Vou até desligar a caminhonete. Será que eles estão conversando? Calma, Jorge. Eu vou tentar fazer um golpe de girabaia. Ela te falou alguma coisa? Não. Será que eles estão brigando? Não, pelo jeito. Aparentemente. Não é briga nenhuma, né? Ela tá rindo. Olha, o pior não é isso? O pior é que, tipo assim... Ô, Tuda. Vem aqui que eu quero conversar contigo na porta do cemitério, tá ligado? Mãe, querendo me tirar desse lugar. Já botei o cinto e tudo. Hã? Mãe, mãe, querendo te tirar eu desse lugar. O que será que... O que será que... Viado! Tô dando sofrimento. Mentira! Não. Não. Ah, agora, agora. Estou namorando. Não é possível. Caraca! Caraca, Jorge, de novo? Eu? E eu tô encalhado aqui. Hã? Eu tô encalhado. Tô mais parado que água de poço. Cara, tu viu o que eu vi? Eu vi o que tu viu. Olha, amor. Será que mais um? Não, é possível, né, mano? Jorge Alberto, na frente do cemitério. Caraca. Ô, na boa, tá? Ô. É, rapaz. Ah, não, mano. Seria um. Nossa. Ô. Sofre pra entrar aqui? Ô, Dudinha. Entra aí. Olha só. É que você, né... Mano, você tá gravando nós, mano. Fui obrigado. Desculpa. Sai, Sara. Não, mas olha só. Vocês dois... Eu tava com o salário, Jorge. Não, relaxa, mano. Tá tudo seu controle. Você tá bem? Ô, Dudinha, o que aconteceu ali? Sentiu o pinguele da bola? Ô, escuta. Ô, mano. O que aconteceu ali? Ah, o Laysal trocou ideia. Ah, eu vi essa ideia. Também queria trocar umas ideias, assim, com algumas pessoas aí. Não, sério. O que aconteceu ali? Nada. Nada? Não, eu vi que nada. Não aconteceu nada. Eu também vi que não aconteceu nada. Porra, que nada, né? É, que nada. Morro. Eu queria me resolver assim com as pessoas. O meu. O meu é forte aí. Hã? O meu é forte aí. Tá, ô. A dele sempre volta, né? Vamos comer? Tá com fome? Vamos comer? Eu tô com fome. Tu leu minha mente. Vamos comer. Tá com medo que eu tô comendo. Entendeu por que a senhora sentou na frente? Não, ela vai sair. É meu lugar aí. Não, ela sentou na frente pra tu poder... Não, mas tu tinha que ver o super mortal que eu dei. Cara, vocês não têm noção. Para de moção dela, meu amigo. Oi, André, que puxou. Eu só tava acabando cabelo. Olha, ô Dudinha, por favor. Chora. Te ajeita nessa tua vida. Gente, eu tô com fome. Por favor. Sulta dele, então. Não, eu tô falando. Ai, meu Deus. Ela não entende nada, mano. Pelo amor de Deus. Vamos comer? Ela não entende. Meu Deus, para de falar de comida, mano. Eu tô com fome. Meu Deus, você só quer saber de comer, gente. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá no tigrão comer. Pense você, pense nós dois. O que que é agora? O que que eu tô falando, Ana? O que que eu tô falando, Ana? Fala aí, fala aí. Fala aí, cara. Eu vou chamar uma pessoa que começa com Y aí, pra mim se resolver desse jeito. É? Olha que bonitinho. Começa com Y, termina com R. Não, o Jorge mandou me ajeitando. Termina com R. Começa com Y, termina com R. Yoham. 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 Samara. Tá, então é o seguinte. O que foi isso? Um pouquinho? Tá, vamos lá começar. Jorge, eu só vou mostrar pra você. Eu tava com o Flávio. Jorge, eu só vou mostrar pra você. Não é pra ver, por favor. Não grava. Não grava. Tá bom. Ai, meu Deus. Se vocês querem que eu mostre o que eu vi ali, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tem um metapão aí. Tem mais que comentar, pão, eu vou seguir no vídeo. É. Comenta. Quero só ver. Próximo vídeo, eu vou tentar arrancar do celular dela pra mostrar pra vocês. Vamos gostar, né, Jorge? Vamos gostar. Vamos gostar. Fechou, então? Faz edite. Se inscreve no canal. Ana, valeu. Fui. Obrigado.